Nas quadras, os praticantes aprimoram técnicas e estratégias. Agilidade, força e concentração fazem a diferença na disputa entre duplas. Gustavo tem 15 anos e começou na modalidade há um ano. Eu me sinto mais disposto, isso aqui também me ajudou a controlar muito... Sabe o meu limite de força, saber controlar muito bem a inspiração também, porque você precisa controlar isso aí para bater mais forte. Eu acho que isso aí fez muito bem para mim. Ana Luíza sempre praticou atividades físicas, mas começou recentemente no beat tênis graças ao marido, que é professor. Hoje ela se diz apaixonada pelo esporte. A gente gosta porque cada dia a gente aprende alguma coisa nova, então o desenvolvimento faz a gente ficar. O beat tênis definitivamente ganhou o coração dos goianienses. As quadras, sempre lotadas e com filas de espera para matrículas, são uma pequena prova disso. E neste fim de semana, a expectativa é grande para a segunda etapa do Circuito das Cores de Beat Tênis. Nesta segunda etapa, para aumentar a capacidade de participantes, a organização do evento aumentou o número de quadras de 10 para 14. E com isso, o número de atletas inscritos subiu de 500 para quase 600. As competições vão acontecer aqui na unidade da Avenida T9 com a T3 e também na unidade da Praça C-232. Em menos de 10 minutos. Esse último etapa agora foi em 8 minutos. Liberou as inscrições. Em 8 minutos não tinha mais vaga. Além dos atletas, são esperadas mais de 2 mil pessoas que devem prestigiar o evento que acontece de sexta-feira a domingo. É entretenimento, informação, produtos de Beat Tênis, né, para quem quer dar uma atualizada, tudo vai estar aqui girando em torno do Beat Tênis de sexta a domingo. O evento é uma parceria entre a Record Goiás e Shopping dos Cosméticos nas quadras de Beat Tênis da Tucã. A primeira etapa da competição aconteceu em março deste ano e reuniu mais de 500 atletas, profissionais e amadores apaixonados pelo esporte. Foram mais de 520 jogos e 20 mil reais em prêmios. Esta vai ser a etapa roxa e até o fim do ano serão seis etapas do campeonato. O Joseph é professor e já está inscrito. Ano passado a gente conseguiu uma dupla nossa que ganhou as cinco etapas seguidas na Sub-13. Esse ano também já ganhou a primeira na Sub-13. E alunos em outras categorias também, iniciantes, C, B, sempre indo longe, 50 a mais também. É muito legal participar, poder estar aqui vendo também eles jogando. Beat Tênis veio para ficar? Ah, não é febre não, não é modinha não. Vai ficar aí muito tempo. Quem não começar a jogar vai ter que se acostumar cada vez mais a galera em volta jogando.